Voltamos a falar de política porque as decisões tomadas pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal sobre tirar os benefícios do teto de gastos e a questão da decisão do corte sobre as emendas secretas mudam o cenário e a relação entre o governo e o Congresso. Esta é a opinião do nosso comentarista Miguel Daúde. Então vamos falar com ele? Porque, Daúde, eu quero saber uma coisa. Mesmo com estas articulações que estavam sendo feitas com o presidente Arthur Lira, você acha que mesmo com tudo isso, essas articulações vão continuar? Como é que fica o cenário daqui para frente? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Obrigado. Boa tarde a todos. Sim, vão continuar. Não há dúvidas que, nesse momento, o governo que entra não vai criar e nem gerar atritos com o Congresso, porque não é producente esse tipo de atitude. Mas vamos lá, vamos colocar isso rapidamente em um contexto para que as pessoas possam saber o que está acontecendo. Eu sempre chamei a atenção que o Lula tem uma esperteza... ...de decidir se é para o bem ou para o mal. O Lula, quando ganhou a eleição, ele elegeu como inimigos ou a miséria, a fome, a miséria, a pobreza. E esses inimigos, evidentemente, que há um consenso de todo o Brasil em combater-los. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fez valer, na pessoa de Gilmar Mendes, a possibilidade de um dispositivo constitucional de 2021, que foi inserido na Constituição, em que todo brasileiro, em condição de vulnerabilidade, pode ter, sim, uma ajuda. Ainda fala de um salário mínimo, viu, Priscila? E isso, caracterizado a urgência, isso pode ser feito, que foi a decisão que ele tomou. Com isso, ele não dependia mais do Congresso para ter a aprovação da PEC para os benefícios que havia prometido. Por outro lado, as emendas secretas, o Supremo também tirou e tirou a força que os parlamentares têm em relação ao Executivo. Então, tudo isso acabou favorecendo o governo Lula e que, hoje, nesse momento, ele está negociando com o Lira principalmente a necessidade da aprovação dessa PEC, porque ali não tem só os benefícios. Tem dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para os parlamentares. Inclusive, se a bancada ruralista for bastante exigente e periptória, ela pode conseguir os recursos no orçamento de 2023 que o agronegócio precisa. Então, está sendo negociado com o Congresso uma forma de acomodar os R$ 19 bilhões das emendas secretas dentro do orçamento, tornando emendas impositivas ou emendas individuais para que os deputados possam ser atendidos. Diante desse cenário, também estão sendo negociados alguns cargos para os partidos que vão fazer a frente de apoio ao Lula e, com isso, provavelmente, essa situação será decidida ainda hoje, Priscila.